E um jovem foi vítima de estupro dentro de uma clínica de recuperação em Araçatuba. Os suspeitos de terem cometido o crime foram flagrados e agredidos por outros internos da unidade. Os suspeitos de 26 e 38 anos foram presos em flagrante. Eles são apontados como os responsáveis pelo estupro de um jovem de 19 anos nesta clínica de reabilitação que fica na zona oeste de Araçatuba. Segundo informações da polícia, a vítima tem epilepsia e problemas mentais. O crime entre os pacientes teria acontecido em um dos quartos da clínica. A ação só foi descoberta quando um outro interno estranhou a movimentação e pediu ajuda. Os internos teriam agredido a dupla com socos e tapas. A polícia foi chamada e os dois homens foram levados para a central de flagrantes. Teve o fato sim da agressão nos dois, por parte dos outros internos, que a equipe de segurança já fez a abordagem, separou os meninos, né? E assim que teve essa separação eu já chamei a polícia militar, assim que eu soube da hora do assunto. Um dos suspeitos foi levado ao pronto-socorro da Santa Casa por conta dos ferimentos causados pela agressão. Mas foi liberado em seguida. A dupla foi indiciada por estupro de vulnerável. A família veio, né, para tirar do tratamento, levar ele para casa. O menino abordou na hora os familiares e falou assim, mãe, pai, eu quero continuar o tratamento aqui. Eu não quero ir embora. Eu não quero ir embora.